Se é assim que você quer, só me resta lamentar Quem sou eu pra interferir na decisão De quem não quis dar o vivo ao coração E se deixou levar por falsa amizade Não quis acreditar num amor de verdade Você preferiu me perder ou não conseguir enxergar Eu sempre te amei pra valer e nunca tentei te enganar Agora você vai saber, pode até não acreditar Tem gente feliz em saber que a gente vai se separar A tal amiga que você confia Vive ligando pra mim todo dia Se declarando, jurando me amar Pode acreditar A tal amiga que você confia Vive ligando pra mim todo dia Se declarando, jurando me amar Pode acreditar Se é assim que você quer, só me resta lamentar Quem sou eu pra interferir na decisão De quem não quis dar o vivo ao coração E se deixou levar por falsa amizade Não quis acreditar num amor de verdade Você preferiu me perder ou não conseguir enxergar Eu sempre te amei pra valer e nunca tentei te enganar Agora você vai saber, pode até não acreditar Tem gente feliz em saber que a gente vai se separar A tal amiga que você confia Vive ligando pra mim todo dia Se declarando, jurando me amar Pode acreditar A tal amiga que você confia Vive ligando pra mim todo dia Se declarando, jurando me amar Pode acreditar